Chuteiro eu vim, chuteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Nós se envolveu depois ela vem me chamar de vagabundo Eu te avisei que eu não sou de ninguém, eu tô solto no mundo Eu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu te tá aqui, depois eu sumo A minha vida tá corrida, não tenho tempo pra nada Mas eu abro um exército, se tu quiser me dar, cê fala Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau agora é com hora marcada Você tá no meu pau, agora é com hora, não para Fantele, fantele, fantele Você sozinha, gente de braga Nós se moveu, depois ela vem me chamar de vagabundo Eu te avisei que eu não sou de ninguém, eu tô solto no mundo Eu te tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu de tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu de tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu de tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, meu de tá aqui, depois eu sumo Só te tá com isso, a minha vida tá corrida, não tem tempo pra nada Mas eu abro um exercício, se tu quiser me dar, cê fala Que pra sentar no meu pau, agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau, agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau, agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau, agora é com hora marcada Que pra sentar no meu pau, agora é com hora marcada Fonteiro, amigo, fonteiro Você sozinho, DJ, DJ Braga